Ah não cara, botei nas regra, se vocês não conseguem obedecer regra, eu vou contar de vocês. É... Foda-se, fala assim, foda-se. Torneio é desse jeito, cara. Esse aqui é o final, galera. Final, final. The final. A live caiu, Blackzone. É, porque eu tirei, pô. Agora por causa do final. É porque quando eu saio do jogo, a live acaba, pô. Viu, eu fechei o jogo. Ô, The Black. Ah sim, eu vou mandar pra você. O... Senão o sol já criou. Aqui, mandei pra você aqui. Be... Vai... Sim... Ok, de paz. Vamos beber. Hehehe. Tchau, gente. Nossa senhora quer. Sem like que não o sol. Si. Segura. Tchau, cê. Posso ficar ligeiro que o senão seu é que ele mata rápido. Tchau. Obrigado. O América também, é muito chato um Reconzinho, mano. Não, o chato lá pra mim é JP, Jappa lá e o Sinosuke. É, JP e o Sinosuke, eu... O Sinosuke e o JP, ele joga bem, mata ligeiro. Ai, ai, ai. Best of Five, pode crer. Olá, galerieira, como está, bro? Bem-vindo a me live. Abri outra? Abri. Deixa eu ver aqui. Chegou aqui não. Ah, tá aqui, ó. É a nova, pô. Olá, meus amigos. Como vocês estão, bros? Olá, malditos. Como estão, bros? Por que o Lava Steam criação? Não, mas eu só terminou a outra. E eu comecei a essa. Olá, Gladiator. Tubarão. Não mames, manito. Não hablas basura? Não, manda... Ô, 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 ô. Manda mensagem pro tubarão aí, pô. Tá pra ele dar uma mensagem, mano. Tubarão. Estou muito bem, bro. Estou muito bem. Gladiator Games. Mano, você joga... Você é de um tempo old. Aí você chegar em 2015 e vê os nomes desse aqui, né? É a hippie. Do barão, eu sei sim. Que passa, Gladiator? Que passa, bro? Saluda-me, manito. Manda lá, beijito na conchita de tu, manito, tá, bro? Como você escolhe mapas? Eu acho que Shinosuke escolhe a map. A street map. Ai, ai. Ó, Edmelo, nessa aí eu fiz 18 barra 3, hein? Contra os BR lá eu fiz 17 barra 1. Aquela SB lá que foi contra eles, foi o quê? Você fez o quê? 22,6? Que é SB ou é isso que a gente tá falando? Não sei, porra. Não foi contra o seu, não sou. Eu acho que é SB. Ah, SB que eu fiz 29 kills? 22 kills, 22 kills. Ou 26, não sei. Não, eu postei um SB lá que eu fiz 29. Ah, que nós foi nós dois, né? Tá certo. Porra, que jogamos de dois. Eu fiz 21, você fez 29. Eu fiz 29, fez 21, 15, eu acho. Não, não. Não, não. Eu fiz 21, 18. Oi? E o C 21, 15, né? Não, 29, 15. Vambora, 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 hein? Let's go, baby. Let's go, baby. Let's go, baby. Flexone vai pela meiada, vai pela meiada. Pegou a bosta, botou na mão. Já vai, já vai. Tomou na orelha já, meu filho. Nossa, sim, mano. Olha o banqueiro, filho. A PPP puxou lá, vai. TTT tomou na orelha. Ih, ih. Nossa, o cara tá brabo. Ô, caralho. Olha o Kigara, Tatiana. Bora lá. Bora focar. Aqui, menor. Aqui, menor. Olha aqui, caralho. Quase morrer pro Kigara ainda. Virou aqui e morri. Quase morri, né? O cara rebolando pra mim, só deu um tiro nele. Buena, buena. Buena, bro. Eu morri pro América, mano. Só em francês, banalizado. É minha traseira. Que isso, cara? Tem o ritmo aqui da porra, hein? Aqui, que menor. Não, vê na live, vê na live, vê na live. Boa, boa, boa. Vi na live. Vi na live. Não, imagina, não, imagina. É bueno, tá bom. Que pouquinho, bonito. Buena, buena. Ih, ih. Caralho, nem tô prestando atenção, mano, no jogo. Ah, se não você tá... Aí fora, aí fora, aí fora. Tá embaixo, manito. Aqui, ó, vou tacar o strike, ó. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Morreu todo mundo ali, ó. Ih, que mentira, velho. Meu Deus do céu, Berg. Ah, morri pro Sinosuke. O Sinosuke mata rápido. Falei com você. Oito, quatro. Ih, ih, ih. Ih, custa morrer, né? Tem que colocar esse em pauta também. Custa morrer. Ah, isso. Aí, Sinosuke mata pra foda pra caramba. Nossa senhora. O Jade é OP, mano. O time do Sinosuke é family. Sai da minha frente, pô. Vai todo mundo morrer. Ó o Rush, ó o Rush. Ai, morri. O jeito é foda. Matou todo mundo ali? Eita, pô, velho. É o pôr da T.R. trabalhando aí, meu filho. Nossa, tô parecendo PC. Tô parecendo que eu tô jogando PC, velho. Olha o retmark, mano. Olha aqui, velho. Boa, 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 garoto. Boa, boa, garoto. Olha aqui. Um já correu. Corre, filha da puta. Corre, viado. Corre a bóbula. Corre, velho, velho. Mas eu fiz a topfrag. Ei, agora uma pergunta que eu não tô conseguindo entender. Por que o América correu? Ele pensa que ele é quem? Pra tirar de print dessa abóbora aí. GG, GG. Cara, tipo... Um, 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 uma... Fala igual o Tiringa. Uma pomba, uma febre do rato dessa aí querendo correr de print aí. O cara, cara, tava aparecendo... Você viu o retmark, mano? Foi o que eu falei lá no grupo lá. Tem coisas que não mudam no MC5. Bug na SB, erro na SB, na procura, hack... E no brilhamento correu ali de print. Já pute no final. É. Mano, o retmark tava ao pé demais, mano. Ei, ele é ninja, vocês viram? Ele, 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 ele sai com 48 kills. Ele sai com 48 kills. Ele não sai no final que é pra não pegar... Quando aperta o X pra ver o frag, né? Ele é ninja, ele é baiano. Crie aí, TB. E tem que fazer t-bag nele, porra. Tem que mandar a senha pros caras lá. Mesma senha, porra. Mesma senha? Vou criar no... É. É, mesma senha. Qual é a senha mesmo? Não falando. Ah, não tem o que falar, não. Tem como não, tá falando na live, porra. Foi GG, mano. GG, hitmark e tal. Tá OP, tá OP. Peguei bomba, pô. Eu matei, matei um bomba só. Cê... No final ali, mano, só... Fiquei imbatível ali, pô. Peguei uns... Uns set de uma vez, mano. Tu não viu... Tu não deu nada aqui, não. Tô, tô skill aqui, mano. Mesmo assim, é. Caralho, só impostava na bosque, mano. Caralho, eu falei. Tô jogando PC agora. Ai, ai. Tô. Putina. Tô. 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 E aí Corrê da print ligeira é pra poucos Tipo o Air Mac O Air Mac era ninja E aí São tudo ninja Assim, tu piscou hoje, tu vai ver O Air Mac é um 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 45kg Pera aí, deixa eu ver quem mandou mensagem aqui 45kg Bem-vindo relax Como está, bro? Se não se quer Já sei o que você quer Sentiu, man Sem pés, sem pés, bro E aí Que bagunça Essa é menor Eu vi, eu vi Só que eu não Não quis comentar sobre isso não Porque primeiro que eu não sou baiano, aí já não dou confiança Olá Olá, Hero Gaming Bem-vindo ao live stream, mano Sniper Ranger Olá, cara Bem-vindo a minha... Me... Me live Como fala live em espanhol, mano? Live? Não, pô, não é não É direto, bem-vindo a minha direto É, mano Boa, boa, hero Graças, bro Minha espanhol é desgracioso, bro Hã? Que? Não, não Sim, bro, me vira Como é que é? Com fome? Por quê? Achou, mó fome, ó Mó fome Oi? Que mochinha Tu quer ir lá no carro? Ó o... Ó o America te zoando no chat lá, ó De menor Relax De menor a ex-presidiário querendo zoar Seja homem, filho da puta Seja homem, filho da puta Seja homem, filho da puta Como é que é o negócio aí? Ele escreveu aqui, ó De menor a ex-presidiário querendo zoar Seja homem, filho da puta Puta Turnei o Ness Se for pra zoar, sai da cadeia Onde que tá isso que eu não vi, cara? No chat do jogo, pô Lá da partida Ah, tá No... No Barras, é? Manda o... 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 O Blackzone abrir o chat aí, ó Não, o chat do... Da partida Ah, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Isso, do lobby lá, ó De menor a ex-presidiário querendo zoar Seja homem, filho da puta Torneio é honesto Só se for... Sair da cadeia Alguma coisa assim Cadê a tua mãe no meu pau, viado? Gladiere, dedo curdo Tua madre, tua madre Tua madre, tua madre da verga de me pap, bro Seja cordial, bro É só um jogo Isso, isso Seja cordial Quieto, peruha Maricono Seja cordial, garai É só um garai jogo, garai Um garai do garaião Como é que... Quando que a... Seja cordial É só um jogo E isso e funk, velho Piscreto Ah, aqui, mano Na favela tá rolando festa, viado Não tem como eu correr, não Se tiver muito alto, avisa que eu muto aqui Deixei até mais pra lá, mano Zoado Vou dar 10 no Chronic Pode crer Sim, bro, sim Iiii Boa sorte, Gladiere Graças, bro Blackzone Dile a da Black Que eu... Assim... Ah, bro Não, bro Tu não hack, bro Toma Ah, bafol Iiii Que garai Easy peasy Cara, cá tô 3 É como... Um... 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 Um telefono Como se fosse um PC, bro Low FPS Olha lá, velho Tô 5-0 7-6-0 Olha aqui É, mano 8-0, velho 8-0 Fica empolgado Fica empolgado Sim, bro 300 mega Aqui peguei todo mundo no bombe Aqui Nossa, sim, um 10-0 Ih, ih, ih Ih Eu não vou rushar porque Eu quero manter zero Ah, manter zero morri Terminar se morrer Aí, foda morrer agora Ih, ih Ó, o respaw aqui atrás Toma uma facada, Sinossu Toma Não, morri só um Sim, bros Sim, bros Garagi Ih, garai Tá passando mal Para os puxos, que garai, vai Morri Morri Matei, matei Atrás, atrás Também de novo Ô, Sinossu Sinossu Cuidado com a Porque ele mata rápido Ele mata rápido Não, ele mata rápido Carai, mano Flag é OP Olha lá, o cara pegou no meio Ah, tá Rizipizig, mano Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, carai É, mano Com um hitmark desse aqui Eu tô feito Ei É, vamos Vamos dividir os times, pô Tá igual a pelada Sim Dá pra coração não, pô Não Não ande Olha o que garai Chorando aqui que morreu Ah Si, bro Si Rogue Fone 3 Eu acho que dá pra mostrar aqui o nome Não dá sem mostrar a data de fabricação Vai, deixa eu ver esse nome Aqui, ó Rogue Fone 3 Rogue Fone 3 Aqui, deixa eu ver o storage aqui Vamos lá 256 E RAM 12 de RAM, bro De RAM Mesma senha, TB? Mesma senha Eu fiz o mesmo flag nas duas partidas De morte e tanto de morrer Sim, bro Não é porno, sabe? Não é porno, sabe? Você sabe, você sabe? Você sabe, você sabe? Não, pode crer Acho que foi porque ele jogou menos ruim É, mano TGG, TGG Si, gladiador Estamos em Cal, bro Ele amada O me clicou aqui também O que é o melhor que acontece? Ele se chama de gerito Eu falo de gerito Sim, boa Sim, eu também Sim, eu também Ah, ele mudou, ele mudou, ele mudou, é conversão. Qual que é o partido que tu tá usando pra fazer live, hein, Blackzana? Do recorde, pô. Qual que é o partido que tu tá usando pra fazer live, hein, Blackzana? Pô, me manda no WhatsApp. Beleza. Ah, não. Beleza. Eu vou... Ah... É porque eu não tenho WhatsApp no outro, tá no outro, pô. Eu baixei e foi no outro. É porque eu não tenho WhatsApp no outro, tá no outro. Salva no drive, pô. Ai, me compartilha. Beleza, beleza. Final? Final? Yeah, bro. It's final, best of five. Yeah, bro. It's final, best of five. Ae, Jade. Hello. Pega leve agora, Black. Pode crer, mano. Iiii. Vocês estão com o espectador? Manda aqui cair, ó. Vai ficar passando o... Ticagoete. Ticagoete. Ele tá dando uma de conto efeito que essa. Aquele lá da SL. Aquele lá da SL. Aquele lá da SL. É, mete o carai logo aí. Manda o Sinosu Kika? Ou... Se não sou... Manda o Sinosu Kika? Ou... Ou se não sou... Ah... Eu... Ah, não. Eu achava que era o de menor, porque ele falou que tinha um MCS que fica baixado. Ah, não. Eu achava que era o de menor, porque ele falou que tinha um MCS que fica baixado. Trocar meu Kim Ki-Boi aqui. Trocar meu Kim Ki-Boi aqui. Que bom, né? Que bom. Bora, garais! Let's just go, baby! I got a gun. Let's just go. I got a gun. 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 Tenho 1 na arma. e aí eu acho que vou negativar nessa tô com cara aí falei com você quando eu sei eu sei aonde foi toma-se no skin time tá em cima tá em cima em cima de vidas aí matou matou em baixo em cima cara de bunda só na frente pô não morre ai caralho Ah, não morre. Olha lá, olha lá, velho. Bugou, bugou meu hitmark. Não matou toda a parede, hein? Olha lá, olha lá, velho. Bugou, bugou meu hitmark. Não matou toda a parede, hein? Ah, bugou meu hitmark, mano. Ah, tomar no colho é isso, cara? Bugou, bugou meu hitmark. Ah, mirando a cabeça dos caras, 10 anos pra matar, se foder. E aí, tacou a moeda de vitória. Bugou meu hitmark. Ó, não morre, mano. Que porra é essa? Bugou. Ah, bugou meu hitmark, velho. Caralho. Toma, Sinosuke. Ah, não, 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 não. É, é que eu aguentei, é que eu aguentei lá. Ó, Sinosuke tá embaixo. Mô, matou o bebê. Aqui, 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 aqui. Matou sem vida. Aqui, aqui, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Sinosuke tá embaixo. Deixou matar o cê de novo. Ah, perdi. Já está no pasillo. Fácil, mano. Bugou meu hitmark aqui. Você viu aquela hora lá, tava matando rápido agora. Sabia, mano. Sabia, né, foda. Cigaraz. Sinosuke é o... Olha lá, é o Sinosuke garaz. Olha isso, mano. Não morre, filha da puta. Eu vou mandar esse áudio pra cortar. Vou mandar pra cortar esse áudio aí. Olha, não morre, mano. Vai tomar no... Porque esse jogo... Não mata matar os caras. Se fuder. Jogo de imbecil do caralho. Esse aqui eu caguei, mano. Não morre, cara. Não morre, cara. Não morre. Não morre, cara. Não morre, cara. Ixi, garaz. É, esganhou, pô. Bugou. Ixi, morreu, não. Não morre, não. A gente marca bugou, mano. Ixi, garaz. É, esganhou, pô. Bugou. Não rusha, não, velho. Não rusha, não. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Não rusha, não rusha, não rusha. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Não rusha, não, velho. Não rusha, não. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Não rusha, não, velho. Não rusha, não, cara. O Ness é burro, mano. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Nossa senhora. Não rusha, não, velho. Não rusha, não, cara. O Ness é burro, mano. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Eu cortei os áudios do TB aí, velho. Dá pra ganhar. Estava bugado, se não sei o que a América Bugou, velho O Ritmark e o Ip Bugou Iiii É, mas perdeu Mais uma partida para jogar Agora eu fiquei puto, cara, moral Iiii Assim mesmo, assim mesmo Ai, ai Vou dar uma levantada aqui para comer alguma coisa O A31 assistindo a Easy Peas Saludos, bro Bem-vindos a mim direto Ó, ó Espanhol óculos, bro Saludos, bro Bem-vindos a mim direto Ó, ó Pagá a morte, bro Vem-vindos a mim direto Caraca, ela da f... Hehehehe Caraca, ela da f... Hehehehe Caraca, ela da f... Hehehehe Hehehehe Que guri Que guri Eu vou... Vou ali Pegar alguma coisa pra comer Tô de volta aí, guys Deixa a live rodando Vou ali Pegar alguma coisa pra comer Tô de volta aí, guys Deixa a live rodando Tô de volta aí, guys Tô de volta aí, guys Tá quanto aí, Terberg? A partida aí? 2x2, é? 2x1 Eu saí Eu voltei agora Cheguei... Tava no começo dessa partida aí 2x1 Pra eles? A Nova Net Não vinha duas partidas? Não Só vinha a primeira de rua A Nova Net Não vinha a primeira de rua Não Só vinha a primeira de rua Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lá atrás Easy Aí, ó Porra Voltou meu Hitmax e fiz Aldeberg Soltei o bomba aqui Pega todo mundo agora Caralho, joga uma piada, mano Na moral Eita, todo mundo aqui Vai dar merda Ih, levando os caras tudo Ele está dando Tem um dando a volta Cuidado Pegou Valeu, valeu Ele está dando a volta por cima Embaixo, está embaixo Está embaixo Ó, o Breno Deu um HS aqui Matei 15 Agora eu não mato ninguém Joga essa de Caralho Será que eu vou fazer o mesmo frag Três vezes, três Embaixo, pô Caiu embaixo também Se não, você levou dois Boa, boa, boa Boa Nossa senhora, uma merca, menino Que escredo Nós ganhamos o combate Nós ganhamos o combate É, esse negócio não fica na frente É, não Só eu Só eu Só eu Veja, ele é baguí Aqui não, preto, aqui não Só eu Só eu Se não, você está carregando os caras toda vez, pô Agora é esse que cria, né Acabou já, pô Três a um É melhor de cinco, pô Melhor de cinco, ué Mas a gente é campeão, né Só se quiser jogar Então cria lá Mas a gente é melhor de cinco, ou não? Três a um, né Melhor de cinco, tem três e é campeão Melhor de três Ah, então já acabou, né Mas a gente é melhor de cinco Então já era Ganhamos, né Caramba, maluco Boa, preto Boa, boa, GG, mano Nossa, uma merca Bom tornamento Bom torneio Thanks All guys Thanks so much For participating On the tournament It was very It was my pleasure To be hosting This tournament And I hope To do more Anytime soon No 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 JN, bro JN, bro You're a good player JN, bro JN, bro He's a great player, man Awey, campeão Si, bro Bueno Nossa senhora Tem alguém aqui que criou conta fake pra dar dislike Pode crer É o Arma Eu sei quem é, pô Eu sei quem é É o Arma Não, não, não É ele não, pô Eu sei quem é É ele sim, é ele É o Arma também Ele tava xingando lá no grupo lá Que ele disse que não gostou até o torneio Porque Só que ele não tinha que tirar É o O O T O Aquele lá O T E o O O BL lá Você sabe os dois, né Que isso que garava O T e o B Sabe os dois, né Só não vou mencionar aqui, mano Mas esses Eu sei que esse Mas é isso aí, mano É, mano É isso aí, né Alô O que vocês vão fazer agora é nada, né É isso aí Quatro e pouco aqui pra mim Você vai jogar esse B mais tarde? Tá Beleza, então Então, é Vou finalizar aqui a live ali Valeu, garais Tamo junto aí, mano Bye, bye, guys Ui Tchau Tchau Tchau